E aí, tamo de volta com mais Total War Dynasty. Pessoal, se eu der umas espirradas ou umas tossidas aqui é porque eu tô meio... Eu tô meio gripado, hein? Bom, vamos lá. A gente derrotou esse merda aqui no episódio passado, né? Vamos ver. Eu acho que dá pra tomar a cidade dele, né? Sem muito esforço, não dá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá pra tomar a cidade do cara sem muito esforço aqui. Agora a gente derrotou ele em batalha, né? Derrotamos o cara em batalha. Acho que é só... É, vitória incontestável. Vamos lá, é nós. Tome. Oh, comentem nos vídeos aí, cara. Eu sempre esqueço de pedir pra vocês, comentem nos vídeos. Dêem like nos vídeos. Todo aquele ritual. É nós agora. É um pequeno gesto para vocês. Faça o certo. Mas um grande gesto pra... Ah, palhaçada. Não vou ficar falando besteira, não. Vocês comentando nos vídeos, vocês ajudam bastante o engajamento do canal. E o YouTube entende que vocês querem assistir mais vídeo meu. É a única maneira de ajudar um canal que vocês gostam, né? Muita gente acha que basta... Curtir, né? Curtir... Largar o comentário. Cara, precisa fazer mais, né? Comenta, compartilha, mas eu exijo de vocês apenas... Apenas comentário. Pra mim, basta que vocês comentem no... No vídeo, que já tá de bom tamanho pra mim. Decreto real disponível. Eu tava pegando o quê? Espaço de divindade, oração... Ouro. Satisfação de ter em general que orou. Olha. Vamos pegar... Ataque corpo a corpo pra carruagem. Isso aqui é muito bom. Bufa as carruagens aqueias, né? Acho que isso aqui seria mais útil, né? Custo de construção. Acho que eu vou pegar até aqui embaixo. Não, peraí. Vamos entrar aqui, vai. Até carruagem, melhor. Port. Eu posso rasgar essa trama contra mim aqui. Seja lá qual for a trama. Pronto, rasguei. Não vai ter trama contra mim, não. Laconia. Laconia justamente é onde vamos upar nossas tropas, né? Quatro de mão de obra. Eu vou melhorar isso aqui. Espaço e nível de recrutamento. É na Laconia que a gente vai fazer as unidades boas. Aqui em Quinossos eu vou fazer... Precisa de fazenda pra fazer isso aqui? Eu acho que eu vou desfaz... Caramba, tem muita coisa... Quinossos é uma província de recurso, né? Eu posso usar ela pra recrutar, né? Manutenção e tudo. Diminuir o custo de recrutamento. Eu acho que eu vou usar ela pra isso. Vamos vir aqui. Pate de agrupamento. Deixa eu ver. Campo de recrutamento de nativo. Vamos fazer o pate de agrupamento em Quinossos, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Raio de movimentação. Atenas. Pronto. Atenas acho que é melhor. A gente upa Atenas. E ela fica mais... Pelo menos mais resistente, né? Aí quando a gente liberar esses espaços, a gente faz unidade aqui. Eu pretendo fazer unidade nas bordas do meu império, né? Unidade nas bordas do império pra poder proteger as bordas do império. Mão de obra. Crescimento de mão de obra. Interessante. Vamos fazer pate de agrupamento primeiro, né? Sobrou bastante coisa aqui, cara. Aqui em Ceteia faz isso aqui. Faz um templo de Zuls. Na Ática, a mesma coisa. Faz um templo de Zuls. Aqui em Menelau ganhou coisas. Foi-se de qualidade. Manutenção de alimento. E mais mão de obra. Menelesa. Fota, ó. Consorte Itita. Consorte Itita. Ah, rapaz. Tem bastante consorte Itita aqui. Os caras gostam de comer uma mulher Itita. Ah, tá. Aqui, aqui. Eu acho que eu consigo fazer um cerco aqui. Mas não agora, né? Vamos vir pra cá. Vamos dar aquela descansada aqui. Um turno descansando aqui, né? Pra não morrer. E eu acho que eu vou recrutar... Três Slingers aqui. Não precisa recrutar mais nada aqui. Deixa eu ver... Na minha terra aqui... Tem três unidades aqui. Quais unidades será que eu ganhei aqui na... Tem fundeiro. É bom. Fundeiro navegante. Ah, não é bom. Mas eu vou lá buscar umas unidades depois. Insulares ali. Unidades de guerreiros insulares. Ah, eu tenho que completar os objetivos também, né, galera? Abantes, né? Saquear 400 de comida. Ah, tomar Caristo. Que é a capital. Ah, matar... Pera aí. É. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Vamos tentar fazer isso aqui. Será que eu posso usar minha dominância, soberania? Acho que eu vou guardar ela. Vou guardar minha soberania pra atentar os outros depois. Bom. Tomada a cidade aqui. Vamos bufar aqui com o Menelês. Ele também precisa de carruagem, não precisa? O Agamemnon tá se recuperando aqui. Olha. Machadeiro, zagaieiro, lanceiro. Eu acho que mais um arqueiro seria bom. Não, dois arqueiros tá ótimo, né? Eu vou fazer o... Olha, fundeiro renomado de armadura, cara. Mil vezes melhor que o meu. Eu acho que eu vou recrutar... Três espadachins decentes aqui. Eu vou andar com os dois, né? A Agamemnon e... E o... E o Menelau, o rei dos cornos, vão andar juntos. O meu filho já atingiu a idade, não atingiu? O Orestes. Eu acho que eu já posso utilizar ele como general. Deixa eu ver aqui. Teucro, Protenor. Acho que eu já posso fazer um exército com o Orestes e invadir Melos, né? Vamos vir aqui em Sítera, né? Vamos lá, Orestes, filho. Vamos lá. Olha, já começa com as armaduras boas, ele. Vamos lá, meu filho. Pronto. Não tem carruagem pra você, não, filho. Fica bem aí. Olha. Assim como eu, meu filho será o escolhido de Zeus. Vou pegar os talentos... Os melhores talentos pra ele. Quatro lanceirinhos. Depois eu vou tá... Opa, pera aí, Orestes. Acho que eu vou tá recrutando machadeiros de armadura, né? Os lanceirinhos nível baixo é o melhor que eu posso dar pra ele agora. Não tem como dar coisa melhor pra ele do que lanceirinhos nível baixo. Ou eu posso dar lanceiro bom. Tô com muito bronze, cara. Pera aí. Eu tô com muito bronze. Eu posso recrutar lanceiro nível alto. Por enquanto tá tranquilo. Aí depois eu vou recrutar machadeiro de armadura. E aí ele vai ter um exército maneiro. Um exército de choque. Vamos passar. O grau administrativo subiu um pouco. Na corte conhecimento é poder. E em uma corte tão movimentada quanto a nossa, muitos confundem paciência com indecisão. Indecisão com incompetência. A figura à sua frente se inclina até que seu rosto seja iluminado. Claro. As pessoas da corte falam mais livremente perto daqueles que não consideram uma ameaça. Permita-me manter essa fachada em seu benefício. E eu revelarei todos os planos deles, contanto que você não tome nenhuma ação até eu voltar. Eu lhe darei a satisfação de poder olhar um homem nos olhos sabendo muito bem do que ele disse pela sua esportes. Olha. Perco uma ação na corte e revele todas as tramas. Tá bom. Tá bom. Revelamos todas as tramas. Caralho! O meu desacreditar funcionou. A chantagem do cara aqui. Caramba! Revelei tudo. O maluco sabotou as tramas todas da corte. O carinha que chegou até mim. Beócios! Meus amiguinhos aqui. O Ajax ainda tá vivo, cara. Isso é impressionante. Normalmente os Beócios morrem rápido, né? Ajax e Diomides não aguentam muito tempo, não. Nove turnos, não, né? Cinco. Vamos lá. É melhor assim. Ahn... O que dá pra fazer em Sítara? O legal de Sítara é que a manutenção é muito pequena aqui por causa do... Supremo Warrior of the Aegean. Dos... Dos bônus aqui de mão de obra, né? Ahn... Vamos lá. Mais quatro machadeiros pro meu filhinho. Com esses machadeiros eu vou só destruir os inimigos, né? Atenas pegou nível. Área de treino pra Atenas. Perfeito. Ah, os caras foram embora de Caristo? Com a impressão minha. Ah, os caras vazaram. Essa fala Hero Material, eu tenho quase certeza que é uma referência a Hércules, não é? Posso estar enganado. Vão vir aqui, vamos fazer um cerco aqui. Fazendo o cerco aqui no forte, na guarnição, eu posso atacar. Ah, o cara tá aqui. Eu vou fazer um cerco aqui, bonitinho. Vou atacar esse cara aqui, junto da guarnição da cidade, ele vai morrer. Olha! Eu vou usar minha carruagem, eu vou matar todo mundo, vou usar meus... Meus restantes aqui dos soldados pra acabar com o geral. Salva, bonitinho. Vamos lá. Aê, vamos lá. Vamos vim cá pra cima. Acho que é melhor vim cá pra cima desse morro aqui. Vamos tentar ficar nesse morrinho aqui. Eu vou usar as carruagens pra fazer aquilo que vocês sabem que nós fazemos. Atropelar os arqueiros. Acho que é a melhor coisa. Acho que eu não vou ficar aqui em cima não, cara. Eu vou ficar aqui. Aqui é melhor. Vamos lá. É uma pena a carruagem não receber... Bônus de defesa, né? Ela recebe apenas a penalidade no meio das árvores. Olha! Olha! Vamos tentar matar esse cara antes dos aliados chegarem. Encher esse cara de flechado. Tá morrendo aqui. O tiro... O tiro tá... Tá matando o cara aqui. Aqueles padachinhos vai dar trabalho. Se ele chegar perto, a gente morre. Vamos vir pra cá. Não posso deixar esse cara me pegar. Poderia atacá-lo pelas costas aqui, né? Acho que eu vou trazer ele pra cá. Não vou entrar no mato. Enquanto eu tô me arrumando aqui. Ajeitando aqui o posicionamento. Ó, ó. Tá morrendo. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Vamos ver. Pronto. Tomou um charge fudido, meu irmão. Esse cara tomou um charge... Ai, caralho! Começou. Ó o cara aqui, o espadachim. Vai tacar a lança na gente. Fudeu! Viva em suas palaces! Vamos vir pra cá, pra cima da montanhazinha aqui. Tem que ser de um jeito que os fundeiros fiquem... Aê, matamos o cara aqui. Ele não aguentou aqui. Acabou morrendo aqui o general aqui. Pronto. Botamos ele pra correr, já era. Esse aqui tá atirando na gente. Metade da... Metade da moral dos caras foi embora já. Vamos atirar aqui nesses caras aqui com pedradas. Ah, não! Caralho! Sai daqui! Sai daqui! Vai morrer todo maluco. Matou meu cavalinho aqui. Desgraçado. O range desses caras não dá pra ver. O range da infantaria que atira aqui... Eu não consigo ver. Eu não consigo ver o range do cara. O cara tá calando-se em mim e acabou. Ó, 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 ó. Vão se fuder aqui no charge. Esses caras não conseguem dar um charge bom. Mesmo eles tendo uma vantagem, né? De ser rápido. Pronto. Pronto. Carruagem na raba deles aqui. Pronto. Acabou, acabou. E pra cá. Aqui vai dar tudo certo aqui. Vem com esses caras aqui. Vira geral pra cá. Eu vou terminar de matar esse maluco aqui no processo. Ah, já era. Caveirinho. Vamos terminar de matar esses caras aqui pra não perder vida, né? Os arqueiros não vão matar a gente porque a gente tá no meio do mato. Nossa estratégia de homem da montanha tá funcionando. Ah, voltou o cara aqui, ó. Caramba. Eu sabia que esse cara ia voltar eventualmente. Vou jogar a carruagem em cima dele. Ah, botamos pra correr de novo. Ele voltou, mas a gente botou esse merda pra correr. Mira nesses caras aqui que são fraquinhos. Eu acho que agora a gente vai jogar mais lanças aqui, né? Esses caras são um pouquinho mais elevados. Vamos lá. Olha só. Matou mais um general, cara. Morreu mais um general inimigo aqui, cara. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Quando a gente jogou a lança, o general inimigo não tancou a lança, galera. O general inimigo morreu pra primeira saraivada de lança na cara. Boa, chargeamos aqui com a carruagem. Pega esse outro aqui. O general dos caras morreu, cara. Primeira lançada na cara morreu aqui no charge aqui. Caralho, que humilhação doido. Esses lanceiros pesados aqui não estão fazendo nada com a gente. Vamos continuar metendo porrada aqui com os caras aqui. Enquanto a gente taca pedrada nas costas aqui. Esses lanceiros são perigosos, cara. Não dá pra lutar com eles, não. Esses caras são perigosos que nem o meu. Só que o meu é pesado, né? Acho que acabou aqui, né? Eles vão fugir agora. GG, cara. Ganhemos, galera. Para de atirar. Vamos matar o máximo que vier aqui. Esses lanceiros pesados aqui com o general Teucro. Pronto. O máximo de lanceirinho que dá pra matar aqui. A gente mata. Atropelem. Carruagens. Aê. Perna quebrada, sangue no chão. Quero tudo isso. Mata aqui. Foda que entrou nas árvores aqui, né? Mas dá pra matar bastante. Ah, não dá não. Vamos passar. Eita. Eles podiam melhorar o modelinho, né? Os caras são muito parecidos. E os esclavos. Ahn, eu não vou invadir a cidade agora. Ahn, eu não vou invadir a cidade agora. Ahn, deixa eu ver um negócio aqui. Sabe o que eu acho que aconteceu, cara? Eu não ganhei esse bônus aqui. Porque o cara sumiu. E como o cara sumiu, eu não ganhei isso aqui, né? Mas eu acho que eu deveria ter ganho o negócio aqui. Ah, eu já tenho 200 já de soberania. Alguém pode... Alguém pode me dar alguma coisa já. Ou ser obrigado a me dar alguma coisa. Vamos vir aqui. Ganhei dois pontos de XP. Ótimo. Cara, vamos vir aqui junto com esse cara aqui. No próximo turno a gente toma esse lugar. Começa a saquear. E aí destrói a cidade ali. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Beossos, Ítaca, olha. Aliança defensiva com Ítaca. Ou aliança militar, hein? Eles estão em guerra com Troia. Vamos fazer uma aliança militar com Ítaca. Pronto. Finalmente eu tenho um aliado agora. Valeu, Ulisses. Eu vou desafiar o rei Príamo agora. Eu acho que eu vou ter mais legitimidade que todo mundo, não vou? Agora que eu tenho um aliado, tá tudo bem. Ih, o Príamo morreu. Olha. Vamos lá. Participar da guerra civil. Pronto. Traga um poderoso mandato. Eu tô na frente. Desportei 240 e pouco. Eu vou derrotar o Hector. Eitor, peraí. Vou usar a dominância. Pronto. Caralho. Ganhei. Ganhei ponto pra cacete aqui. Supremo warrior of the Aegean. Ah, tá bom. Com quem eu tô em guerra por ter desafiado o Heitor? Acho que todo mundo, né? Abantes. Aquiles é um pretendente, mas não é meu inimigo. Será que eu consigo fazer pacto de nova versão com o Aquiles? Vamos lá, Aquiles. Você quer o quê? Ouro? Maluco? Fica de boa aí, Aquiles. Não me enche o saco não, Aquiles. Pronto. Troia não adianta. Tem que destruir Troia, né? Troia, a gente vai ter que arregaçar, porque não adianta. Agamemnon precisa encher a vida. Vamos vir aqui. Eu preciso trocar umas unidades do exército do Agamemnon aqui. E é o que eu vou fazer. No meu caminho, eu não vou dar. O Meneléa, nosso irmão. Meneléa é um sport, ó. Eu acho que ele já pode vir pra cá, pra ilha de Melos, junto com o meu filho. Deixa eu ver aqui, vai durar um turno, o buff de Zeus. Vai durar aqui... Caramba, hein? Eu acho que eu... Moral... Olha! Acho que é uma boa mandar ele reto lá, né? Vamos lá, Meneléas. Meneléas, os fortes. Esse cara aqui vai ter que recrutar. No que o Menelau chegar aqui, a gente vai poder marchar junto pra lá. E acabar com todo mundo. Vamos buffar isso aqui. Isso aqui ajuda a diminuir custos de construção, ajuda a gente a se mover pra caramba. E é isso aí. Depois eu vou trocar o Templo de Zeus por um templo... Por um outro tipo de prédio, mas por enquanto deixa assim. Ahn... Vamos passar. Passa. Por que que o jogo não me deixa passar? Agora deixa. O povo do mar! Olha, cara. O povo do mar pode ser um problema. Mas eu acho que eles não vão ser um problema, não. Caramba! Deu uma travadinha, não deu pra ver direito o que ele fez. Beleza, esse forte eu vou quebrar. Não quero ele aqui. E... Vamos saquear. Vamos saquear aqui que já já a gente ganha o... O bônus que o... Uai. Ah, Troia agora. Caralho, tomei um susto. Ahn... Deixa eu ver. Vamos saquear aqui. Depois a gente vai pilhar o devastar Caristo. E vai completar a missão. Desacreditar foi um sucesso. Chantagear vai falhar. Vamos apoiar o ameaçar. Contra o Sarpedão. Só pra gente ganhar um bônus com o Heitor. Embora eu acho que o Heitor vai ser destruído. Ahn... Melhor aqui. Em que nossos. Na real, peraí. Cancela. Faz isso aqui. Não, peraí. Comida é melhor, não é? Acho que comida é uma coisa bem melhor aqui. Aqui melhora. Aqui precisa de coisa. Ahn... HB não. Carruagem de escaramuço é uma coisa boa, né? O que eu vejo, eu ganho. Eu dei mole. Eu não tinha botado pra recrutar nada com o HM, não. Eu só mandei ele sair. Eu sabia que eu tava esquecendo algo. Ahn... Você vai embora. Esses espadachinhos merda, vou embora. Serve com orgulho. Deixa eu ver. Ahn... Eu tenho espadachinhos, mas eu não tenho lanceiros, cara. Agora que eu fui ver, né? É a única coisa que tá faltando no meu exército. De verdade. Uma linha de frente, né? Deixa eu ver. Eu acho que tá bom, assim. Eu já tenho o... O campeão de Troia aqui comigo. Pronto. Já recrutei, que eu tinha que recrutar com o filho aqui, com o Oresti. Vou pegar o bônus de Zeus, né? Mais moral e menos acúmulo de fadiga vai ajudar pra caramba na batalha. Mesmo eu... Eu acho que não é necessário. Mas vamos lá. Vamos pra região de Melos. Eu gosto da mecânica de guerra civil desse jogo, porque... Basta ter maioria que você ganha ela, né? Eu não preciso destruir o Heitor. Nem os aliados do Heitor. Basta eu ter maioria que eu ganho a guerra civil. Quem quer ouro? Eu quero comida. Curetes. Eu não quero ficar em guerra com gente aleatória. Trácea. Ah, os Tráceos tem bastante comida, não tem? E eles não estão em guerra com ninguém. Olha. Vamos lá. 50. Bastante comida. Eu vou citar. Protenor e Teucro vão continuar saqueando aqui. Já, já a gente vai ter destruído tudo isso aqui. Acho que uns 2, 3 turnos, né? O foda é que demora muito, né? E se eu pilhar isso aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos pilhar esse povoado aqui. E aí a gente vai ter completado uma parte da missão. Continua pilhando aqui com esse cara aqui. Vamos auto-resolver aqui. Vitória incontestável. Vitória incontestável. Vitória incontestável. Ok Vamos pilhar Pronto, pilhamos Quanto que deu aqui? Falta um objetivo Saquei os recursos da região deles Pronto Vamos pilhar com os dois caras aqui agora Daqui a dois turnos a gente toma o lugar pra gente Eu leado com coragem Eu leado com coragem Será que eu tenho espaço pra equipar Olha, eu posso equipar Pera aí O HM não pode equipar o escudo bom aqui Eu acho que ele pode equipar um dos escudos da Ah, escudo de Hefesto, vamos lá A Ege de Diáris Asp de Diáris O inimigo não pode bater em retirada Vamos pegar o Encorajar Não, vamos pegar o Diáris Pronto A gente agora causa A gente agora O inimigo não pode recuar Quando ele é atacado pela gente Isso é muito roubado Isso é insanamente quebrado Isso é roubado pra caramba Isso não é normal Vamos passar Ou será que eu tenho um filho com idade pra casar? Deixa eu ver aqui Ainda não A minha única filha ainda tem só 13 anos Droga Vamos passar o turno Olha lá O cara que é pacto de não agressão E quer que eu pague ele? Ele tá em guerra com Troia? Maluco Vou deixar você se ferrar aí Querem casar Teucro Mas o Teucro vai pra lá Não, nem pensar Construa estrutura que produz alimento Controle o território da Ática Eu vou pegar esse daqui Porque tá madeira Deixa eu ver aqui 130 de... Caramba, vai ser difícil Saquear aqui 36 Maluco Eu acho que eu vou destruir abanches de uma vez, né? Destruir essa região aqui de uma vez Pega isso aqui Acho que não vai ter como saquear Saquear tudo deles, não Acho que eu vou destruir aqui logo A gente faz isso com outra facção, se possível Mas com essa daqui eu acho que não vai dar, não Vamos tentar fazer com essa daqui Com melos Com outras facções mais fáceis, né? Eu não gostei muito do legado de Atreu, não Ele parece não funcionar direito Ele parece não funcionar corretamente Pronto, ocupei Que auxiliar eu ganhei aqui? Minha reputação cresce Me parece que eu não ganhei nenhum auxiliar Me parece que eu não ganhei nenhum item Vamos ver aqui Acho que é só se eu completar todos os objetivos, né? Provavelmente Aqui tá tudo destruído, cara Vamos fazer... Diminuir o custo de recrutamento aqui Que vai ajudar bastante Antes Conserta aqui, conserta aqui Faz... Pedra aqui Por que que aqui não tem pedra em jogo? Eu vou desfazer a mão de obra aqui Não vale a pena, não Melhor aqui Aqui em Caristo faz isso aqui Pronto Espadachins são uma merda Mas eu vou recrutar três Só pra gente ter Uma guarnição Esses espadachins são horrorosos, né? Mas é bom ter três, pelo menos Deixa eu melhorar isso aqui O que que tem pra ser feito na corte? Chantagem Ameaçar Vamos desacreditar a chantagem do... Ah, o Heitor morreu É provável que o Heitor tenha morrido Nem tive a chance de enfrentar o nobre príncipe E ele já foi morto pelos outros Complicado, né? O que que você tá fazendo aqui, Ulisses? For Ithaca For Ithaca Esse Ulisses é meio doido, né? Ele fica... O Ulisses é completamente doido, né? Na... Na Odisseia O cara navega pro inferno lá Fica longe da mulher Fica... Um cara bem doido da cabeça Esse Ulisses Não é normal, não Ahn... Eu acho que chegou a hora De eu vir direto pra cá Com o Agamenon E... E os outros também Vamos lá, Agamenon Vamos botar a ordem aqui Aqui tem um maluco com 17 soldados Aqui eu tenho 18 Esse meu exército é melhor Mas... Deixa eu ver se Melod... Tem uma guarnição aqui É o que é Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui O voz da guerra Osman O leão do Mycena Vamos vir aqui com o Agamenon Tem um, dois, três exércitos aqui É o caos Vengeance Preparado Menelau não sobe aqui Sobe Oh... Eu estou na província do inimigo Eu poderia... Declarar guerra agora contra ele Mas ele vai atacar um exército meu Parado sozinho Não é uma boa ideia Eu acho que eu vou... Tentar não atacar ninguém Eu preciso de comida, cara Quem que é bronze? Curetes Eu não expecto muito de nossa reunião Quatro mil de comida por... Dois mil de bronze Caramba Pronto Obrigado pelos quatro mil de comida, meu nobre Vamos passar Olha Meus vizinhos querem bronze Tá bom Aê, ganhamos alimento pra Cacildes Ainda ganhamos... Troia foi destruída, cara Caramba Troia Troia Você tá maluco, cara Cara Troia foi destruída, galera Eu sou... Eu tô em primeiro lugar agora em legitimidade Como assim, cara? Quem é que... A Grécia não tem o Anax agora? Me parece que a Grécia agora não tem A Grécia agora não possui um rei Caramba, a Grécia ficou sem Anax Eu estou definitivamente aberto para negociar Isso foi... Caralho Destruíram Troia, cara E eu nem participei Troia foi destruída antes de eu chegar Arregaçaram com Troia, cara A Grécia O que que tem aqui pra gente recrutar nesse lugar aqui? Olha, tem arqueiro e Egeu de armadura Perfeito, esses arqueiros são lendários Vão voltar lá Vão pegar esses arqueiros Pô, cara Com Troia destruída Isso muda a minha estratégia, né? Não resta ainda Eu queria ter participado da destruição daquela merda Eu pensei que Troia fosse ser... Mais sturdy, né? Você aguentar mais tempo Vamos destruir os nossos vizinhos aqui Os dionisíacos Eu não vou chamar Ítaca Pois eu quero as terras dos dionisíacos Todas para mim Vamos vir aqui Dionisíacos Ó, com Troia Troia foi subjugada, né? Abantes foi subjugado também Uma eu alcancei dominância total A outra foi subjugada Pois é Vamos lá Dionisíacos Saquear bronze Conquistar a capital Derrotar Mileto em batalha Pilhar Andrus Matar Elmon E instruir um forte Egeu Então o forte Egeu vem aqui Andrus é uma capital que só tem ouro, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui Como é que eu vou recrutar as coisas aqui Com os personagens atenienses aqui Sem... Vamos construir agora Pronto, gasto um ouro aqui Ah... Esses caras são bons Mas eu não quero recrutar eles Acho que eu vou ser obrigado A recrutar pelo menos um deles Pronto, vamos fazer uns exércitos aqui Meio profissionais aqui Lord of Men Agamemnon, senhor dos homens Ah... Nível 12 aqui Deixa eu ver Vamos tentar pegar... Vamos pegar mais bônus com isso aqui Aspirar Isso aqui bufa as unidades, né? Manutenção de bronze não vai funcionar Vamos pegar isso aqui Vamos bufar os outros, né? Promessas sedutoras Orest, o pôr de nível Vamos lá, Orest Meu filho Acho que Melos tem que ser pilhada, né? Deixa eu dar uma olhada Não, Melos não tem nenhum objetivo, não Vamos lá Ah, o jogo manda saquear bronze, né? Acontece O jogo manda saquear o bronze dos caras, né? Talvez seja melhor saquear aqui Eu remain undulto Deixa eu ver Renda por saque Zero? Não acredito Deixa eu desistir aqui, peraí Retreat Agora sim Agora tá saqueando bastante Vamos saquear o bronze dos caras aqui Acho que saquear o bronze deles é melhor do que tomar a cidade 10, 17 Esses caras podem me derrotar em batalha É uma chance Deles Vamos vir pra cá Com o Agamemnon E vamos ir pra uma região onde a gente protege nossa costa aqui Enquanto eles vão ter que descer pra defender esse lugar A gente acaba com eles aqui Se eles resolverem nos atacar O que é uma realidade, né? Eles provavelmente vão Querer nos atacar Deixa o Menelao aqui Vamos pilhar aqui Pronto Pilha tudo aqui Beleza 300 de bronze No que eu saquei a 300 de bronze No que eu saquei a 300 de bronze eu vou completar a quest aqui que o jogo manda O negócio é completar Bagulho difícil da porra Vamos passar Eu tô ganhando pedra pra Cacildes, cara Já saquei 163 de pedra aqui Vamos mover o nosso Nosso filhinho pra junto do papai dele aqui Aqui eles estão recrutando muito, né? Eu tenho que destruir pelo menos um forte Egeu ali Vai ser difícil chegar aqui em cima, não vai? Deixa eu ver Machadeira e lanceiro É o que eu quero aqui Melhorinha em Festo Festo é onde tem A melhor Fundição, né? Cara, eu tô com muita fundição Eu preciso de comida, cara Comida é importante Tudo bem que Bronze é importante, mas comida Chantagem, desfalque Os caras tão tentando me sabotar aqui, cara Deixa eu tentar ficar aliado do Akili de novo Que ele tem Ele tem os guerreiros de elite dele, né? Cara, é muito engraçado que não tenha um rei na Grécia, né? Vai acabar a guerra civil Eu vou ser o rei Vamos lá, quem quer pedra? Eu preciso de comida Quem quer pedra? Pilos Vocês podem entrar aqui no meu território Vamos lá Mil Por Vamos lá Vamos dar pra vocês bastante pedra aqui Pronto Desse jeito a gente volta a ser amiguinho E não ficar brigando que nem merda Olha Eu tô com medo de juntar um exército inteiro em mim aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos recrutar mais gente aqui E vamos pegar o Agamemnon Vamos vir aqui pra essa região aqui E eu acho que esses caras vão juntar em mim Deixa eles juntarem em mim Não tem problema Acho que não tem problema esses caras juntarem em mim Vamos vir aqui Filha aqui Pronto Deixa eu juntar em mim Que eu Cabo com esses caras tudo na porrada Deixa o Menelau saqueando aqui Sem medo Esse cara aqui Bora Torre Estamos chegando aqui A gente vai pegar umas unidades boas aqui Negociar aqui Esse exército fraquinho de defesa É a melhor coisa que a gente pode fazer né Por enquanto Vamos lá Eu quero Esse arqueiro Eu vou pegar todas as unidades dos refúgios de guerreiro Eu tenho só povos do mar agora pra defesa Guerreiros com clava, navegante Esse arqueiro aqui é um dos mais fortes do jogo na moral Se não for o mais forte do jogo né Pesado, projeto de fogo, unidade de horda, alcance bom 44 de dano É o demônio esse cara aqui Esse arqueiro é insanamente poderoso Micenas nível 5 Pronto Eu não vou ativar o bônus do Menelau agora né Vamos passar Bônus do Agamenon no caso Da facção Olha só Não é que eles atacaram meu filho Vão apanhar Vocês estão abusando da nossa Da nossa boa vontade aqui cara Não é porque eu tô marchando aqui A força aqui que eu vou perder E vamos lá Eu vou lutar no mato como sempre né Pela quantidade de inimigos que tem As agaias e As agaias não né Pela quantidade de fundeiros que tem lá Prefiro lutar no meio do mato Ah o cara tem um bônus de especialista em duas mãos Duvido que isso vá fazer alguma diferença contra minhas unidades aqui né Os caras tem armadura para um cacete Armadura de unidade perde durabilidade mais lentamente Bronze e gel Essas unidades são muito boas cara Tenho que dizer As unidades do Agamenon são roubadas Eu acho que ele vai escoltar Ó Pronto Vamos vir pra cima aqui Deixa eles escoltando aqui Eles vão meio que se ferrar aqui Porque Não vão conseguir matar minhas unidades Mesmo eles atirando super bem aqui Vamos continuar indo pra cima sem Fica reto aqui Conseguimos pegar os caras aqui ó Os fundeiros aqui Já era Cara como que ele pode dar tanto mole Ah lá tem fundeiro lá em cima Como que esse cara pode dar tanto mole Com os fundeiros assim cara Esse aqui tá morrendo Esse aqui já foi Beleza Acabou aqui Ninguém vai atacar a gente Ele vai tentar usar os fundeiros o máximo que ele pode Isso é meio estúpido né Eu vou ficar aqui então Ah lá Olha a babaquice Eles vão ficar gastando a munição deles a toa aqui Enquanto eu seguro aqui Nossos caras não morrem mano Voa pedra Que só a porra aqui Tá todo mundo vivo Vamos mandar um achadeiro subir a montanha Talvez ele consiga matar alguém aqui Vamos lá Toma O cara ao invés de correr ficou parado aqui Burro Agora aqui De cima pra baixo A gente apanha A gente toma dano De cima pra baixo É um problema aqui Parece que os caras tão vindo aqui Não tão a toa não Se eu subir Eu pego esses caras aqui Vamos lá Por mais que esses caras estejam atirando na gente aqui Com tudo que eles tem Eu vou subir com esse machado dele Vou pegar eles ali Ah o cara tá vindo pra cá Oh Ah não Vamos vir aqui Vamos ficar aqui Ah o cara velho Ao invés de vir pra cima de mim O cara veio Foi pra cá Vamos pra cá Vamos atacar esses caras aqui em cima Que é a melhor coisa que a gente faz Vamos perder vida Mas vamos lá 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 Beleza Beleza Deu errado aqui Deu errado aqui com os lanceiros Caramba Meu lanceiro tá indo embora aqui Deu errado aqui O cara era pra ter charjado a gente A gente ia segurar todo mundo Ia matar Vamos botar aí Bota esse maluco pra correr O cara não vai embora Caramba O cara não vai embora não O cara não vai embora O cara não quer ir O cara quer lutar pra sempre aqui Ah é Botamos dois pra correr Axis Trabalhado e pronto Vamos vim pra cá Vamos chargear as costas do maluco aqui Eita travadinha que não pode faltar Ae Pronto Nas costas do general inimigo Uma hora ele vai dar Vai dar aquela morrida lá O meu machadeiro fugiu Mas ele segurou os caras aqui Pronto Secamos o general inimigo De todos os lados aqui Da melhor maneira possível Se vai morrer ou não Não é problema meu né Aí não é problema meu Tem os lanceiros meio soltos aqui né Ficam uns carinhas soltos pra lá e pra cá Muito zoado isso Muito errado isso né Aqui a gente segurou o cara Se vai morrer ou não Tá morrendo Beleza Aos poucos os caras estão morrendo aqui Caralho Mas a moral do cara é inabalável Que porra é A moral do fudido é inabalável O cara não vai embora Eu deveria ter umas clavas Pra poder quebrar a armadura Desse cara aqui Os caras aqui estão fugindo A gente Meu irmão Lanceiro não vai embora não Vamos acabar com essas merda aqui Eu acho que a gente tá acabando com o cara aqui Tomara que o meu general não morra aqui Nessa brincadeira aqui né Boa parece que botão pra correr Meu irmão Não vai embora ninguém Mata logo aqui Meu general vai morrer aqui cara Ninguém vai embora nessa porra Aí pronto acabou Eu acho que agora dá pra vir pra cima desses caras aqui Meu general vai morrer cara Os filha da puta cercaram a gente aqui Deixa eu vir aqui com os meus soldados aqui Oh 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 Os caras tão chegando aqui Porradaria vai estancar aqui Caralho O príncipe aguentou Conseguimos galera Não acredito mano Conseguimos Parece que o general morreu aqui cercado Vai trouxa Vai brincar com a gente vai Babaca Vitória com a de Mena Foi bom Caramba Por pouco a gente não matou o general Foi bem pouquinho né Vamos pegar cura Civilização prospera Tá bom Passa sua facção Não Conquiste uma região focada em ouro Talvez Será que se eu vier aqui pra destruir esse forte Egeu aqui Esses caras vão vindo aqui me chapuletar Provavelmente né Então vim aqui Esses caras tão ferrados né Coitadas Eu avisei que ia acabar com vocês nojentos Eu vou perder um lanceirinho aqui Mas não tem problema Nós merecemos vencer Vocês serão nossos esclavos Companhão de Ares Ok Eu acho que não tem mais nada pra Não tem nenhuma arma decente pra gente equipar Ó Escudo ágil Perfeito Esse escudo tem que ser do nosso filhinho Pega dois caras desse aqui Um machadeiro desse aqui Já começa a fazer um exército bem porreta Esse cara aqui Ó Vim aqui com o Agamemnon Certo que você não anda cara Vem pra cá Ah tá de palhaçada comigo né Caralho cara Que isso Ah tá de palhaçada comigo né Nossa é uma série de bugs Que esse jogo tem cara Esse jogo tem uma série de bugs De cenário De mapa De chão Não era assim antes não cara Total War Tron era assim não Isso não é normal não cara Vamos vir aqui Ativa o bônus aqui Da facção aqui Como eu não tenho nenhuma unidade Exponível pra recrutamento Estranho né Deixa eu ver o que que eu ganhei aqui Diz que eu ganhei um auxiliar Que eu ganharia Cara eu acho que tá bugado Tenho assim Tenho a ligeira impressão de que A passiva do Agamemnon tá bugada É uma passiva que tá bugada Esse frígio tá fazendo parte da Da corte grega Por quê? Guerreiro de elite Vamos lá Olha Dá pra pegar uns guerreirão de elite aqui Deixa eu mandar Esse cara aqui embora Pronto Pega um machadeiro desse aqui Esparta Precisa de upgrade Melhor aqui Eretria Preciso de comida Já saqueei o ouro necessário O bronze necessário A cidade de Melos é minha Tome Acho que eu vou só ocupar né Pronto Pronto Tá bem desenvolvido hein É uma cidade bem desenvolvida Consorte mesopotâmica Mesopotâmica Eu acho que esses dois exércitos aqui Vão juntar em mim E aí vai juntar a guarnição Mas tudo que tem aqui Vai dar uma merda isso aqui cara Já tô até vendo isso Caramba Vai dar uma merda Mas eu acho que eu acho que a gente consegue lutar Sem problema Vamos pegar esse espadachinho aqui Veterano Pronto Vamos passar o turno e rezar pra não morrer Olha só Voltamos a civilização próspera Voltamos Voltamos Ganhamos reposição Perfeito Vamos lá Ataque esse cara aqui Incontestável Ah Cortei a perna dele com o cetro Nossa que legal Que estranho Agamemnon Cortar a perna do cara com o cetro Destrói aqui Devasta esse forte Egeu Estamos quase dominando a facção inteira Ah tem que ser esse forte aqui Que o jogo manda né Não pode ser qualquer forte não Andros tem que ficar pilhada ou devastada né Olha isso Não dá pra atacar Andros cara Cara eu tô ficando puto com essa Tem coisa que tá me deixando puto aqui cara Vamos lá Tem coisa que tá foda aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu cara Olha isso Não recebo o reforço do personagem ali Que é isso Vamos lá Pilha Pilha acaba com tudo aqui Deixa eu ver Vamos pegar isso aqui Ganhamos mais um pontinho aqui Quando eu conquistar Naxos e destruir o forte Egeu Eu vou ter dominado a facção inteira Aí eu vou ter ganho o negócio que o jogo manda eu fazer né Deixa eu ver Mais três machadeiros aqui pro meu exército ficar blindão E eu acho que eu vou usar essa unidade aqui Descaramuçador que causa medo Aí eu vou ter um exército Triplamente foda Cara Quem é que tá me sabotando? Quem é que tá me trollando aqui? Eu não tenho como descobrir quem é Eu vou ter que anular as tramas da corte Do meu jeito depois Vamos lá Pra não ficar sem comida eu vou precisar disso aqui A cidade de Festo precisa de comida também E... Vou fazer comida Um porto de pesca é melhor Pega aqui o bônus de andar na água Menelau Ó os povos do mar aqui Ó Maldito Eu espero que você não me ataque do nada né Vamos lá com o Menelês Menelês Osporto ó Eu vou vir aqui tomar esse forte aqui E não vou ter mais problema com essas merdas aqui Companion de Ares Ah Protenor Vamos jogar essas unidades em algum lugar As mais fraquinhas E ficar só com as mais fortes Acho que dá pra fazer isso ali em cima Vamos subir Acho que dá pra fazer isso Deixa eu ver Ali em cima Vamos lá Dá pra atacar essas unidades ali E ficar com a... Com as melhores pra nós Desse jeito a gente não tem problema com defesa aqui nesse fronte aqui Você, você, você Pronto Um monte de lanceiro E fundeiro ali Pra defender a cidade Enquanto isso Esse exército vai ficar desse jeito aqui Não vou nem mexer nele Depois eu vou tomar essa cidade aqui E deixar ela se recuperar um pouquinho Essas carruagens aqui Estão perdendo vida né Provável que eu vou ter que lutar Não com esse cara aqui Vou lutar com o Andrus O Teucro na casa né Minha comida vai acabar Se eu não começar a brigar aqui Com alguém Minha comida vai embora Vamos tomar essa cidade aqui pra gente Caramba, esse é novo hein Esse encerramento aí de Esse fatality foi bom hein Boa Andrus Capturamos uma região com muito ouro Produz ouro aqui Deixa eu ver Eu obtive uma Aspid Um escudo bom Esse cara não vai usar né Só quem usa Os melee Cadê o melee lá ó Não, já tem Ah, não tem como equipar um escudo melhor não Escudo de Olha Cara, pegar esse aqui Mais ataque Parece que é melhor Agora eu posso sair daqui E porrada vai cantar aqui Vamos vir aqui Tô com medo de apanhar aqui Pega o bônus de movimentação aqui Vamos ficar aqui perto né Ficar aqui perto Pra recuperar um pouquinho mais de vida Vem pra cá Vem você pra cá Foda cara Vou precisar de muita comida aqui Tem 20 stacks aqui De qualquer merda aqui 11 Eu acho que dá pra gente tretar aqui Não, o exército do Menelau É o mais fraquinho Ele é o mais Ele é o mais assim Propenso a ser destruído E esmagado né Destrói aqui Destrói essa trama Vamos ver Deixa eu ver Eu vou melhorar essa região aqui Não, não vou melhorar essa região não Vou melhorar isso aqui Pronto, agora temos unidades boas Precisa de 3 mil e pouco de comida Vamos pegar 4 mil Quem quer pedra? Eu espero encontrar o melhor Dele Vou te entregar a pedra aqui Maluco Pronto Quem que é bronze? Aquiles Vamos lá Aquiles vai precisar de bastante bronze né Pronto Agora sim Por enquanto a gente está salvo A gente não vai ficar pobre ainda Vamos ficar junto desse cara aqui ó Do lado aqui Se alguém tretar com a gente aqui A gente recupera A gente briga e mete a porrada ali O que eu estou pegando aqui? Preciso pegar com carruagem né Ok Eu vou fazer um full ataque aqui Com todo mundo no próximo turno Entra cá pra perto Próximo turno eu vou meter um ataque foda aqui em Naxos Vou matar todo mundo Vamos lá Esse cara descendo aqui Não vai ser capaz de tomar essa cidade né Embora Eu acho que eu vou ter que mandar alguém atrás dele Talvez não o filho né Mas alguém vai ter que ir atrás daquele cara ali Deixa eu ver O Menelar vai um pouco mais longe Mas ele não pega o cara Vamos correr aqui Tentar chegar em Melos aqui Eu vou precisar de todo mundo pra lutar contra ele Eu não vou poder ir pra Melos Desesperadamente assim não Eu ainda estou sem comida cara Eu acho que eu não vou conseguir cumprir o acordo Então eu não vou fazer nenhum acordo agora Esparta precisa de upgrade Festo precisa de upgrade Pronto Eu acho que parte do bônus aqui Civilizatório aqui que a gente está tendo É porque eu estou mantendo essa região aqui pra mim né Quem é que pode iniciar um cerco aqui Você não pode Que merda hein Todo mundo que vem aqui Vamos vir aqui Vamos lá Três navios aqui Três navios Quatro navios aqui Talvez dê pra destruir o cara num turno só Mas olha o problema que gera aqui Eu quero pegar esse forte Egeo aqui Preciso quebrar esse forte aqui Ah o jogo não deixa Merda Caralho cara Que ilha merda Essa é a pior ilha do jogo cara Dá pra fazer nada aqui Agora sim Ok Esse forte Egeo é nosso Ah vamos fazer um negócio aqui Olha isso cara Não consigo atacar irmão Meu amigo Ah não dá pra subir por aqui Não dá pra subir por aqui cara Olha cara Negócio complicado cara Tá vamos vir pra cá então Vamos vir todo mundo por aqui É o jeito né Esse cara tá sozinho aqui Precisa subir aqui Vamos deixar todo mundo aqui Todo mundo aqui em cima Ah esse cara ficou sozinho Esse cara vai morrer Esse cara provavelmente vai morrer Ele vai tomar um ataque e vai morrer Eu vou ter que cuidar dele aqui Vamos lá Eu tenho muito bronze Ah eu preciso de comida Seis mil de comida por Dois mil de bronze Meu irmão Pronto Pronto eu tô bem Filho da puta Eu vou destruir o forte Vou tomar Naxos E aí vai acabar a missão Mas caramba que dificuldade hein Provavelmente ele Esse cara ou vai atacar Melos E aí eu vou tomar dele Ou ele vai vir direto aqui embaixo Em Kidonia Essas regiões aqui Eu acho que ele não consegue tomar nenhuma Tá Provavelmente ele vai só apanhar Destrói aqui As ameaças contra mim Pronto Vamos passar Aquiles quer Pedra e troca de comida Eu aceito Ok Eu sabia que ele ia nos atacar A inteligência artificial faz umas decisões que Você nunca deveria fazer né Tipo atacar um exército que tem um arqueiro desse aqui Aê Vamos lá Olha as unidades cara São aqueles arqueiros roubadaços os povos do mar Com armadura pra cacete cara Vamos lá Vamos devagar aqui Devagar naquelas né Que a gente tá forte aqui Vamos vim mais pra cá Rápido Vim pra cá pra frente Deixa eles atirarem na gente A vontade Acho que aqui Daqui pra cá não tem como acertar Daqui lá pra baixo Mas tem como acertar daqui de cima pra lá pra baixo Ahn Vamos lá Vamos vim aqui Vamos lá Pronto Vim cá pra frente Termina de matar esses caras aqui Nossa que travada nojenta cara Nem tá tão Caralho Essa travada é absurda de De aleatória cara Nunca é normal essa travada Olha lá Tô jogando em pixels aqui Parece que voltou Do nada a trava cara É uma travada Ultra aleatória Beleza Ataca pelas costas aqui Agora os arqueiros vão trucidar esses caras aqui Ó a vida dos caras descendo Tá todo mundo junto Não deviam tá juntos Trouxas Tá morrendo tudo aqui Não tem mais o que fazer aqui Pronto Acabou Vamos vim pra cá Com esse cara aqui Vamos vim pra cá Com esse cara aqui Meu amigo Ataca aqui pelas costas Ataca aqui Beleza O general inimigo morreu aqui Esparo direto aqui Mete flechadas Em quem tá fugindo Acho que tem um ângulo meio ruim aqui né Ganhamos Pra conseguirmos acabar com os caras todos aqui Beleza Se arrependeu né meu bom Se arrependeu de brigar comigo né Trouxa Aê 95 kills hein Caramba Muita morte Nice Eles resolveram nos atacar Olha isso aqui Eles atacaram o exército do carinha aqui O Teucro Dá pra ganhar isso aqui Fácil Vamos lá Eu sabia que o Teucro seria atacado Porque ele ficou na água Sozinho Então não tem como impedir Que ele seja atacado De jeito nenhum Vamos acabar com esse merda aqui E destruir os nossos inimigos De uma vez por todas E vamos lá Vamos vim aqui pro mato Fazer aquele né Meio termo aqui Entre mato E fora do mato Acho que não vai rolar Vamos vim aqui É melhor ficar aqui Como minha carruagem tá Tá lenta Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqueles fundeiros ali E bater neles Não que seja impossível né Acho que eu deveria usar a estradinha aqui pra isso né Pra pegar os caras na porrada Defende aqui Melhor coisa que a gente faz E eu acho que eu vou vir pra cá direto né Não vale a pena ficar parado aqui não Vamos vim pra cá com a carruagem Dar uma volta boa aqui Esses caras aqui correndo Vão tudo tomar pedrada na cabeça Cara Mas vamos lá Vamos lá pra cima É o jeito Tá morrendo tudo aqui Os inimigos aqui Olha cara Caralho Charge aqui Conseguimos chegar Por algum motivo Vamos passar por aqui Mira aqui Vamos atacar esses merdinhos aqui Vamos atacar esses merdinhos aqui O nosso general Ataca aqui Tá funcionando aqui né Um lado foi anulado pelos nossos soldados aqui Pronto Agora mata aqui Aqui tá funcionando Tamo tacando lança aqui Tá dando a travada nojenta cara Por algum motivo Ae pronto Acabou aqui Aqui os caras passaram Não tem que fazer Merda Vamos tentar atropelar os caras aqui É o jeito Aqui os caras meio que conseguiram matar a gente né Vamos vim pra cá Pra frente Beleza Atropelamos esses vermes aqui Impediram a gente ir atirar Isso é ruim Os machadeiros Tão acabando Com os fundeiros aqui Porrada Porrada tá estancando aqui Perdemos vida no começo Mas acabamos com os caras depois Atropela aqui Com o general Sai de perto Desses merdas aqui Pelo amor de Deus Sai cara O general vai morrer O general vai morrer Os lanceiros vão pegar a gente Vou tentar correr Ficou ali Um merda ali Que merda cara Sai daqui Quase que eu fiquei Quase que eu morri aqui Os caras só viram pra cima de mim Me respeita Filha da puta Tá até chovendo Tem dois lanceirinhos Vindo pra cima de mim aqui Vamos atropelar aqui Pronto Atropela aqui Começou aquela chuva Fudida Tempestade O negócio agora vai ser complicado Cadê não é? Get in there Axis Onward warriors Onward warriors Stakeshots Away Spinner Attack No message Heading out Axis Ok Onward warriors Ataca aqui Disparo direto aqui Vamos tacar A carruagem aqui em cima Pronto Atropelamos geral aqui Os caras vão correr Ganhamos O cacete Maluco Vitória Cadmena Caramba Caramba Isso foi defensivo Não foi? Vamos se curar Uma menina atingiu maioridade Já posso casá-la Vamos lá Esse cara aqui Vai se arrepender De ter me atacado Eu vou destruí-lo Será que eu vou ganhar o item Destruindo os gionisíacos? Vamos ver Morre Comida Comida Acho que não tem mais ninguém aqui pra encher o saco, né? Righteous and true Ok Cadê o inimigo que tava aqui? O cara sumiu, né? Ah, ele tá aqui, ó Otário Vamos destruir aqui O forte dos caras Pronto Agora a nossa movimentação vai ficar normal, né? Não tinha como se movimentar como ser humano normal aqui Que a porra do forte tava bugada aqui Tava atrapalhando Devasta Pronto Agora é só conquistar Naxos O que será que a gente vai ganhar? King Agamemnon Agamemnon um pouco de nível Vamos upar aqui Ah, é o seguinte Vem pra cá Ah, vem pra cá Menelé Um, dois, três, exército Só um vai vir junto, cara Que que é isso? Agora os três vão vir junto aqui Pera aí Não dá pra passar Tem um limite de exércitos aqui Que vão conseguir lutar Ah, agora vai vir todo mundo aqui Vamos lá Aê Um, dois Eu perco uma carruagem Tudo bem Não tem problema perder uma carruagem, não E vamos ocupar Aê Destruímos os Dionísiacos E parece que a gente ganhou Ó, dominada E recompensa Auxiliar, seguidor único aleatório Cadê? Soldado veterano XP Olha só Ladrão Então a gente realmente Ganha umas paradas boas mesmo Não era invenção do jogo A gente ganha um seguidor único Se ele vai ser bom ou não Né? Deixa eu ver É Ganhamos um seguidor único Gostei, cara Bom, galera Eu vou encerrar por aqui A cidade de Naxos é nossa Eu considero que a gente dominou o inimigo Nesse episódio aqui Eu vou desfazer isso aqui Vou desfazer isso aqui Eu vou tá fazendo Naxos uma província Produtora de recursos, né? É a melhor coisa que eu posso fazer aqui Aqui não precisa disso aqui Porque é uma província pequenininha, né? Mas isso aqui precisa Cadê? Ah, jogo troll Não, isso aqui precisa Produção de recursos é melhor Bom Até o próximo episódio E... Tchau